Oi. Olá, Vitória, tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos, estamos ouvindo. Eu achava que esse Daniel era o Daniel... Da manhã? Da tarde mesmo. Então, o Daniel da tarde desistiu. Então, já vou riscar ele aqui. É, o Daniel, acho que Jesus, né? É. Bom, resumão de materiais, tá? Vamos fazer um resumão de materiais dentários, mas com um pouco de link para o laboratório, para a gente não estudar os materiais sem saber quando são utilizados, só decorar o material como endurece e tal. Tentar fazer uma teórica meio prática para suprir aí o nosso déficit prático desse ano. Grande Sócrates, a palavra é o fio de ouro do pensamento, né? Só para colocar materiais aí, então, a palavra, né? A palavra é muito importante. Então, conversarmos aí, tirar dúvidas, né? A palavra, falar, né? Então, não guardar, assim, dúvidas. Sempre fala, né? Não leva adiante. Depois vem outra, 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 vai acumulando, né? Então, fio de ouro foi bastante utilizado aí na odontologia, né? E vamos estudar mais a fundo no semestre que vem, que metais é no semestre que vem, tá? Hoje nós vamos falar desde a moldagem, Moldagem, veja aí, em 1756, Fafo, o primeiro cara que pegou cera, com uma grande quantidade de cera de abelha, né? E conseguiu fazer uma moldagem numa pessoa e copiar os dentes e colocar gesso dentro, né? 1756. Então, só que os dentes saíram sem área retentiva, né? Porque a cera, ela entra e depois, na hora que puxa, ela esgarça, vamos dizer assim, ela abre. E aí os dentes não vão ficar com aquela bossa certinha, né? Porque lá na hora que saiu a cera, ela abre. Ela abre e os dentes alteram o formato, né? Mas foi a primeira tentativa aí, né? De fazer um modelo de gesso, que é tão importante aí. E hoje em dia, perdendo um pouco de importância com os trabalhos digitais, né? Então, que estão cortando esse passo da moldagem e do gesso. Mas eu acho que ainda é distante da realidade mesmo da maioria dos laboratórios aqui no Brasil. Por causa do preço dos equipamentos, os materiais, acho que o gesso ainda vai durar um bom tempo, tá? Mas os trabalhos digitais estão aumentando muito. Muito rápido mesmo, tá? Então, 1756, tá? Então, hoje em dia, nós temos materiais adequados, né? Para fazer essa moldagem da boca dos pacientes. E é o dentista que faz isso, né? O técnico é responsável pelo trabalho nesse modelo de gesso que será criado, né? Então, existem vários materiais que surgiram, né? Para fazer essa moldagem, né? Então, inclusive, podem combinar materiais, né? Por exemplo, aqui foi usado um silicone e a parte que não era importante moldou com alginato. Pode também, né? Por questões econômicas e tal. Então, é... combinar, né? O que cada material tem de bom. Às vezes o preço de um, às vezes a fidelidade de outro, né? Então, a gente consegue combinar técnicas, né? Em prol do resultado ideal, né? Para aquela sua realidade, né? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de materiais de moldagem, né? Que são os reversíveis e os irreversíveis, tá? Reversível é aquele que você pode esquentar e derrete, ele endurece. Aí, de esfria, ele endurece. Aí, derrete de novo. Ele é reversível. Ele volta para o estado mais líquido e depois gelifica de novo, né? Então, um exemplo aí do... de material reversível, que ainda é utilizado por alguns dentistas, é a godiva. A godiva, eu nunca falei dela, eu acho. A godiva é um material rígido, parece uma pedra, sabor chocolate. Parece uma barra de chocolate daquela amarga, bem dura, no inverno, sabe? Então, é... E é um material que os dentistas colocam tipo numa peneirinha, assim, um tecido. Parece uma cafeteira que esquenta e joga ali dentro daquele, né? Daquela água que vai esquentando. E a godiva começa a derreter, plastificar, vai ficando meio molinha, meio molinha. E alguns dentistas gostam de usar esse material para moldar prótese total. Parece um chocolatão. Vai lá na boca da pessoa, cuidado para não queimar, não pode derreter demais e ferver o negócio e fritar. é uma temperatura suportável. Vai lá na boca da pessoa, aperta, aí ele esfria e endurece de novo. Vira pedra de novo. Então, é para moldar gente que não tem dente. Se não, em roscar tudo não saia mais o negócio. E é um material bom para moldar gente. Inicial, é uma moldagem primeira, de estudo que se fala. Ela é boa porque ela é meio durinha e ela empurra os tecidos moles. Se tiver uma gengiva meio molona lá, ela empurra e copia melhor o rebordo ósseo. Então, é um material bastante utilizado. Então, exemplo de material o quê? Reversível. Outro material que era muito utilizado era o agar. Agar. Ou agar-agar. É um material elástico. Aí sim, bem elástico. não é rígido. Então, ele vem de algas marinhas e a produção do Japão antes da Guerra Mundial era muito grande. Eles que fabricavam essa gelatina. E os dentistas, inclusive, moldavam com esse material. Então, eles punham, tinham uma maquininha que aquecia, saía, abria a torneirinha e saía aquela gelatina líquida. Ele punha na moldeira e a moldeira diz a lenda que tinha umas mangueirinhas que passavam água gelada pela moldeira. Ia passando água gelada na moldeira. E aí moldava para sempre. Aí a água gelada ia esfriando aquilo. Esfriando, 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 virando gelatina de novo. E aí tirava a gelatinona da boca. com molde. E moldava muito bem. Moldava muito bem. Porque água com água é uma beleza. A gelatina tem muita quantidade de água, o agar. Então, a boca tem água. Então, água com água vai que vai que vai. Copiava muito bem. E o agar ainda é utilizado, mas não para moldagem de pacientes. O agar é utilizado no laboratório de prótese quem trabalha com PPR. Tem uma fase da prótese removível que é fazer aquelas estruturas de metal, que às vezes tem alguns grampinhos, uma estrutura grande. A gente tem que duplicar o modelo uma hora. A gente tem o modelo que o dentista mandou para a gente. A gente faz algumas modificações ali e duplica esse modelo. E um dos materiais que pode ser utilizado é o agar. Então, aí duplica você tem a cópia. Aí coloca revestimento dentro. Você vai ter um modelo de revestimento que suporta uma temperatura alta. A peça de metal vai ser fundida ali em cima. Então, essa duplicação pode ser feita com água. O técnico comprou um pote de agar, um potão, é uma gelatina, ele pica numa panela, dá aquela picada assim para facilitar o derretimento. Vai mexendo no fogo, baixo, e vai derretendo, derretendo. Se tiver com medo de queimar, pode usar banho-maria. Então, vai derretendo até ficar quentinho. Aquilo joga numa forma que tem um modelo dentro e aí vai copiar o modelo. Vai copiar, espera, virar a gelatina de novo, põe na geladeira, deixa um cantinho para você experimentar, se ficou gostoso. É brincadeira. Então, essa é uma cópia com materiais reversíveis. O problema é que antigamente não se pensava muito na contaminação. O dentista não usava luva e o pessoal usava esse material em vários pacientes. Então, às vezes, moldava um, aí derretia de novo, aí usava de novo, o que ia tornando a coisa meio contaminada. Então, não é um material que pode ser usado dessa forma. Em laboratório, é comum reaproveitar. Eles até colocam um pouco mais de água, porque se o material está ficando muito grosso, eles picam de novo depois que usou, voltam para a panela, põem um pouquinho de água e eles reaproveitam ainda, mas o material vai perdendo a qualidade. muito bem. Depois, com a guerra mundial, o Japão saiu na pior e ficou sem material de moldagem naquela época. Ficou todo mundo desesperado. E aí, o que nós vamos moldar agora? Aí, a Alemanha conseguiu inventar um material que era base de algas também, mas que era irreversível. ou seja, você misturou lá esse pó de alginato com água, mistura, forma uma espécie de uma gelatina, que ela geleifica e vira mesmo uma gelatina, mas não dá para esquentar, ele não vai derreter e virar virar aguinha de novo. Entendeu? Então, é irreversível. Uma reação química que é o alginato de sódio, troca com potássio, uma reação química e que aí vira uma gelatina. Então, o alginato vem do ácido algínico, que também é extraído de algas e é um material gelatinoso. A gente trabalhou com alginato, vocês chegaram a moldar o dedo, a gente fez uma cópia para entender o que era molde, o que era moldagem, molde e modelo do dedo. Então, são três coisas diferentes, então, é só para a gente entender como funcionam as cópias. A gente viu, copia bem, o alginato, as digitais, as digitais, copia bem. Só que em trabalhos de prótese que precisa de muita precisão, áreas que vão por baixo da gengiva que a gente viu nos preparos que o dentista faz, o alginato ele rasga muito fácil, então, não copia bem. Às vezes, o material entra embaixo da gengiva, na hora que puxa ele rasga e o material fica lá embaixo da gengiva. Então, não moldou bem. Então, esse é o problema. Para trabalhos de muita precisão, ele não funciona. Então, para modelos de estudo, para fazer as partes iniciais das próteses, próteses em ortodontia, em prótese removível, é bastante utilizado o alginato. Ele tem só um problema. Quando a gente molda, a gente tem que vazar logo o gesso. Essa pergunta é comum em concurso. O que é cinérise? Alguém sabe o que é cinérise? Eu já falei, mas faz tempo. O que é cinérise? Cinérise é a evaporação de água do alginato. Como a gente mistura com água, se a gente largar ele em cima da bancada, ele vai começar a ressecar, vai evaporando, vai evaporando a água, ele vai empolhendo, ele vai contraindo. esse fenômeno da cinérise é prejudicial para a gente. Sempre quando o dentista molda o alginato, lembrando que é sempre o dentista que molda, se ele te perguntar posso mandar para você vazar o gesso aí no laboratório? Aliás, tinha um professor que falava que essa é a técnica ATL, é um professor falecido, Tadashi Tamaki. ele falava que tem muitos dentistas que fazem a técnica ATL, que é alginato telefone laboratório. Então, molda o alginato e já liga, vai pegar. Então, não faz às vezes nenhum estudo, nada, e já manda. É um problema. Se for muito longe, ele vai ter cinérise, vai chegar lá no laboratório pequenininho, contraído. Então, o ideal você pergunta, se está com o alginato, vaza o gesso aí, você. Não vai mandar por SEDEX, porque vai contrair. Às vezes, muitos alunos, às vezes, recém-formados, às vezes, esquecem, na hora de fazer, está inseguro e não lembra dessa informação. ou então, a opção é você deixar numa câmara umidificadora. Câmara umidificadora. Você coloca dentro de um recipiente, um tapaué, coisa de velho, tapaué, põe lá uma esponjinha molhada dentro, o molde com o alginato que saiu da boca, já aproveita, dá uma borrifada em hipoclorito de sódio líquido de daquim ou ácido peracético para descontaminar isso daí, ainda mais isso daí já era obrigatório, porque tem herpes, tem AIDS, hepatite, uma série de micro-organismos que poderiam nos infectar. Agora, ainda mais o mais um, o corona. Então, desinfeta, deixa fechadinho ali. Então, isso daí é até uma hora para desinfetar só 10 minutos. 10 minutos fechado, lavou, vazou o gesso. Ótimo. Agora, você não está com tempo de vazar o gesso, deixa fechadinho até uma hora num ambiente úmido, não tem problema. Agora, o que não pode, ah, eu não posso vazar agora, é jogar num balde de água. Aí, é o contrário. Em vez de ter sinérese, o alginato chupa água, embebe, é o fenômeno da embebição, né? E aí, ele começa a ficar mais volumoso, né? Eu estou fazendo esse fenômeno durante a noite, está sendo um problema na pandemia, esse fenômeno da embebição aí, porque está aumentando meus volumes também, viu? Então, vai embebendo, vai embebendo e vai inchando, sabe? é o que acontece com o alginato isso daí. Ok, ok. Então, depois, vieram os polímeros, que a gente estudou já na aula de resina, e eles inventaram os elastômeros, elastômeros, é bem, ele polimeriza, né? Então, são vários meros, igual a resina tinha, as miçangas, vários metilmetacrilatos separados que depois se unem, né? E polimeriza, né? Então, o elastômeros, polimero, né? Então, eles polimerizam, eles têm ali suas miçangas elásticas, né? São miçangas mais molinhas. E aí, quando tem um ativador, um catalisador, misturou bem, essas miçangas se unem e formam um polímero, porém, existe uma mobilidade dessas moléculas, por isso que é um silicone, né? Um material mais, né? Flexível, elástico, elastômero, né? Então, os primeiros que surgiram foram os polissulfetos, tá? Os polissulfetos, eles são a base de borracha mesmo, base de borracha, Então, a desvantagem desses materiais é que sulfeto, sulfa, é enxofre, enxofre cheira mal, ovo podre, tinha cheiro de ovo podre e o material era marrom, então, era pedir para o paciente vomitar, na hora de moldar, já vomitava, né? Então, o odor dele, cheiro ruim, cor, então, as características, né? De cocô mesmo, então, assim, ainda é usado, às vezes, tem foto de livro que eu vou mostrar aqui, tá? Mas eu mesmo nunca vi mercapitana, é um material que foi bastante utilizado, né? Depois veio a tecnologia, eles mudaram a cor, né? Fizeram coloridinho, já tiraram o enxofre da parada, fizeram sabor hortelã, morango, né? E aí já melhorou, Vieram o silicone, Tem dois tipos, silicone por condensação e silicone por adição, o que varia neles de maior impacto é o preço, né? O de adição é muito mais caro e realmente ele tem uma qualidade impressionante, né? Agora, o silicone de condensação, ele não é tão bom porque, o nome já diz, é um silicone que condensa, quando a gente mistura o silicone e o catalisador, mistura, vai lá, molda o paciente e a reação química acontece, ele polimeriza, álcool condensa nesse material, sobra álcool na reação química. Esse álcool, ele evapora e acaba causando uma pequena contração nesse material com o decorrer do tempo, não compara com o ginato que está evaporando água pra caramba, é um pouquinho de álcool que sobrou na reação química que vai evaporar depois de um tempo e vai ter uma pequena contração desse material, né? então é um silicone por condensação por causa disso, o nome dele, tá? Quando você vai comprar silicone pra moldagem e tal ou pra laboratorial, vai estar lá escrito se é um silicone por condensação ou por adição, tá? O silicone por adição já é um silicone melhorado, porque quando a reação química acontece, as moléculas se adicionam, se unem, sem ter nenhum tipo de resíduo, né? De subproduto, então não tem esse álcool aí que sobrava no silicone, então é apenas adição das moléculas sem sobra de nada, então é um silicone que copia e pode basar um mês depois, você moldou, dentista moldou, vai vir do Amazonas, pode mandar, manda, que esse aí eu posso fazer até mais de um modelo, dá pra fazer o gesso uma vez, o modelo duas vezes, três vezes, que ele aguenta melhor, a resistência dele é melhor, tá? E por isso é um silicone mais caro, tá? E o poliéter é um material de moldagem que parece muito silicone visualmente, né? Também tem duas pastas e colorido, então às vezes a gente recebe do laboratório, fica difícil saber se é silicone por condensação, por adição e poliéter, são materiais bastante parecidos, Pela cor e a experiência, a gente acaba sabendo que tal marca é laranja, tal marca é outra, então pela cor a gente acaba identificando até o material que é, mas realmente não sei se é importante, o dentista que deveria saber se é por condensação e adição e se for por condensação vazar o gesso, não deixar pra mandar pro laboratório porque ele vai ter uma contração, tá? Mas também se mandar é pouca contração, não é tanto assim, talvez não interfira no trabalho, tá? Talvez interfira pouco, mas interfira. Então o ideal era vazar o gesso quando é silicone por condensação também dentro dessa primeira hora aí, tá? Em que o material tá estável, tá? Muito bem, são materiais que podemos usar no laboratório pra N finalidades, mas o dentista usa pra moldar o paciente, tá? Então, veja aí um exemplo de silicone por condensação, esse daí eu usava na época que eu fiz faculdade, é bem antigo, é o ptosil chantoprém, então é um silicone, ele dá de uma fábrica que é alemã e que mistura, né? Ela mistura, ela tem um revolvinho, a maioria das marcas tem isso, né? Eu tenho 10 minutos, depois a gente volta, tá? Então, quando o dentista aperta, o sistema já mistura, o catalisador e a base, já sai misturado lá na pontinha e o dentista já põe lá na boca do paciente, nos lugares que tem que copiar. Geralmente, esses materiais, eles têm duas ou três tipos de consistência, né? Por exemplo, aqui tem uma lata de sorvete, aqui, ó, tá vendo? Essa lata aí tem um, é um pote de massa, é um material denso, né? Pega com colher, assim, pega de colherada, né? Isso pra quê? O dentista, ele faz uma primeira moldagem com esse material, porque esse material significa o quê? Que ele tem mais partículas de carga, é igual, é igual o compósito, ele vai ter lá dentro desse silicone aquelas partículas de quartzo com silano, sabe? por quê? Pra aumentar a consistência, se eles querem uma massa bem densa, eles colocam partículas de carga, se ele tem um silicone bem fluido, bem líquido, aí eles colocam menos partículas de carga, né? Então, mas o silicone em si é o mesmo, tá? Então, esse pote aqui é o material denso, que o dentista ele copia o geralzão da boca com aquilo lá, é bom porque aquilo lá não vai pra garganta, não escorre, sabe? Não suja a boca toda, ele é bem massa mesmo, então vai lá, ele molda, ele praticamente fizemos uma moldeira individual, agora só cabe naquele paciente, não vai ter como moldar outra pessoa com aquilo, até porque é nojento, mas só cabe nele, né? Porque copiou a boca dele, não copiou os detalhezinhos, por baixo da gengiva não foi, deu umas bolhas em algum lugar, né? Porque o material é uma massa, não vai copiar tão bem, né? mas tudo bem, agora não vou precisar de um quilo de material líquido, do material mais fluido, porque já copiei tudo aqui, é só um pouquinho de material fluido e ele completa onde faltou, né? Porque esse material como ele tem menos partículas de carga, esse fluido, né? Ele contrai mais, né? Na polimerização, ele é bem fluido, ele vai contrair mais, então ele tem essa desvantagem, por isso que a gente não poderia encher a moldeira só com fluido, fazer um quilo de fluido ali, colocar, aí escoar tudo para a garganta ainda e ia contrair demais, porque tem muito material fluido e ele não tem partículas de carga, então ia ser ruim a moldagem, né? Então agora, como o outro material já copiou, eu vou precisar só um pouquinho desse material, ele vai copiar aonde faltou, né? E não vai ter uma elevada contração, porque ele é bem fininho, tá? É pouca quantidade desse material, ok? Então, é por isso que o dentista faz essa moldagem, que é uma moldagem dupla, vamos dizer assim, duas vezes, ou ele faz simples, mas com os dois materiais, vai lá, de uma vez só, põe um, mistura, põe um, já põe outro por cima, molda tudo, né? Tem gente que prefere fazer de uma vez só, né? Então, tem vários tipos de moldagem, isso é o dentista que vai decidir a técnica que ele quer, tem simples impressão, que é uma vez só, dupla impressão, que é, que nem eu falei, vai uma molda, depois põe, depois molda de novo. Tem com moldeira individual, que daí a gente faz uma resina já aparecendo, já a boca da pessoa, e aí depois molda só com material fluido, não precisa do denso, tá? E a técnica do casquete, a técnica do casquete, acho que vocês chegam a fazer casquete no segundo ano, né? Casquete é como, imagina que eu preparei o dente aqui, e por algum motivo, a gengiva está difícil de moldar, e o paciente é difícil, o fiozinho ele reclama, o que vai pôr embaixo da gengiva, ele fala, quer saber, eu vou fazer um casquete. A gente molda uma vez, só para ver mais ou menos como que é o preparo, e aí a gente faz um chapéuzinho de resina em cima do preparo do dente. Esse chapéuzinho de resina se chama casquete, aí o dentista põe silicone dentro, um adesivo, e silicone dentro, e vai lá no dente, molda só o dente, quer dizer, não precisou, a moldeira vem agora, aqui o dente que é importante, eu moldei com casquete e silicone, moldei, a boca toda aqui, aí eu vou usar o ginato mesmo, porque é um material mais barato, boa, aí eu venho, copio com o ginato, o casquete fica preso no ginato, e na hora que eu tiro, eu tenho uma moldagem com casquete, aquele dentinho foi moldado com silicone, e com um casquetinho, que ajudou a empurrar o material por baixo da gengiva, essa é a função do casquete, ele empurra o material por baixo da gengiva, e aí acaba copiando, naqueles casos que tem algum tipo de dificuldade, nos afios, retrator, enfiar o fiozinho por baixo da gengiva, então é uma técnica que o Nobilo, um dos precursores, o professor Nobilo, que fez isso aí, essa técnica do casquete, eu uso de vez em quando, quando eu acho, tem casos que é interessante, essa técnica do casquete para moldagem, então é, vamos moldar o paciente, o dentista que faz isso, mas para a gente saber o que acontece lá no consultório, olha lá, então ele tem lá a massa, que é a parte densa, que é o catalisador, e a base, e ele mistura esses dois, tem uns que são dois potes, tem uns que é uma bisnaga, e você tem que respeitar a bula, respeitar a bula do fabricante e ver quanto o catalisador vai, então varia de marca para marca, por quê? Porque se você coloca pouco catalisador, não endurece, o negócio fica frágil, arrebenta, e você perde material, se você pôr muito catalisador, endurece muito rápido, e você altera as propriedades, ele pode ficar muito rígido, muda a cor, pode manchar, pode grudar na resina, ele pode mudar as propriedades dele, então segue o fabricante, mistura direitinho, tira todo o mármore que tiver de cor diferente, deixa de uma cor só, e aí é assim que a gente vai trabalhar com o silicone, o dentista molda o paciente, então olha lá, moldou o paciente, ele já provou a moldeira antes, viu a moldeira que se servia, não machucou, copiou lá um geralzão dos dentes do paciente com algumas falhas, tem lugar que deu uma bolinha, mas tudo bem, está mais ou menos copiado, com material denso, silicone, ok, eu acho que esse silicone é de condensação, não dá para ver álcool evaporando, nenhum álcool não vai ver, nem que vai contrair, não é visível, é microscópico isso daí, mas está bom, então aí eu estou preocupado, eu vou moldar por baixo da gengiva, esse paciente eu não fiz casquete de resina, esse aí não, eu vou enfiar o fiozinho por baixo da gengiva, essa é a foto do livro do autor que chama Pegoraro, de prótese fixa, então ele foi lá e colocou esse fiozinho, retrator, por baixo da gengiva, dói um pouquinho ou não dói, incomoda um pouco, o paciente aguenta firme, e aí depois, uma outra foto, colocou aí o fiozinho no outro dente, para quê? para afastar a gengiva e o material de moldagem entrar por baixo ali da gengiva e copiar aquela região, então olha lá, numa on-lay, olha lá, o dentista colocou o fiozinho por baixo da gengiva, e tem um líquido que ele pode utilizar que ajuda a não sangrar, é um líquido hemostático, aí é opcional, tem dentista que usa, que não usa, ok, introduz com cuidado para não machucar, aí mistura o material, na hora de moldar, tem dentista que deixa o fio, tem dentista que tira o fio, tá? Então aí tirou o fio e vai lá rápido e injeta o silicone, vai entrar lá dentro daquele suco, lá dentro onde o fio estava, para copiar o quê? A linha de término, a linha de término é onde o dentista chegou com a broca para fazer a prática, é ali que fala, seu trabalho vem até aqui, é a linha de término, então ele está copiando aí, injetando o silicone, copiando na on-lay, e aí dessa forma, depois que o material polimeriza, ele vem com a moldeira, introduz na boca, espera polimerizar, aquela primeira moldeira lá que ele copiou antes, então, com material denso, e aí com o material fluido por cima, copia de novo, e aí sim, aquelas bolinhas que tinham antes sumiram, copiou por baixo da lengiva, a gente consegue enxergar a linha de término, a linha de término, isso que é importante, a gente consegue enxergar aqui, o término do trabalho que a gente vai fazer, isso é importante para o modelo de trabalho, a gente enxergar essa linha de término, a gengiva que fica em volta aqui, a gente remove, inclusive, a gente remove essa gengiva na hora de fazer o trabalho, para a gente enxergar mesmo só o dente, então, isso é o preparo do troquel, que eu vou falar agora quando a gente voltar nesse processo de troquelização que a gente faz no segundo semestre, não vamos fazer esse semestre, mas no segundo semestre vamos, tá? Então, esse gesso todo aqui é removido para que a gente expor a linha de término, olha que bonito, fica parecendo um sol isso daqui, né? Então, esta é a linha de término, tá? É só clicar no mesmo link, viu, pessoal? que realmente o scanner digital veio para solucionar esse problema, essas pessoas, essas pessoas, né? Que tem muita ânsia, tal coisa, tal. Bom, então, eu estava falando aqui sobre a moldagem com silicone pesado e também o leve, que o leve copia os detalhes, tá? Então, é isso daí, o moral da história. Aqui, só para vocês conhecerem essa técnica do livro do Pegoraro também, que eu citei, olha que interessante o que o técnico fez, ele fez uma moldagem com casquete. Casquete é cada chapéuzinho de resina que tem aqui, tá vendo? Um chapéuzinho de resina foi feito, por baixo disso tem o preparo que o dentista preparou, o dente está desgastado, né? E está preparado, aí, cada casquete desse, ele colocou material de moldagem dentro, que pode ser silicone, nesse caso aí foi mercapitana, aquele material marrom que eu falei, né? Que tem cheiro de enxofre, né? Então, ele colocou mercapitana dentro de cada casquete e moldou cada dente e moldou cada dente. O que eu achei interessante é que o laboratório para que o dentista não ficasse perdido, né? Porque às vezes mistura, chega lá a caixinha e sem querer mistura todos os casquetes. Imagina se não tivesse um número, alguma coisa, para o dentista moldar. Ele ia pegar o casquete do 21 e ia lá no 15. Ih, não entra, não entra. Ele ia trocar tudo, né? Então, o protético colocou o numerinho dos dentes em cada casquete, né? Para o dentista não se perder, ó, molda o 21 com esse casquete, molda o 11 com esse aqui, né? E pôs uma estrelinha vermelha na vestibular, para o dentista também não saber se gira para cá, como que entra. Ai, meu Deus, o material está lá, ele está endurecendo. Ai, meu Deus, eu não entre, eu não entre, eu não entre. E aí, para saber a posição certa do casquete. Então, ele foi lá e moldou um dente, moldou outro dente. Moldou outro dente. Moldou, moldou, moldou. Aí, ele pega uma moldeira com o mercapitana também, vai na boca, aí a moldeira é grande. Molda a boca toda, puxa, e os casquetes bem junto, né? E aí, copiou, olha lá, bem por baixo da gengiva, tá vendo? Então, não precisou usar aqueles fiozinhos retratores. O próprio casquete já empurra o material para baixo da gengiva. Essa aqui é a vantagem da técnica do casquete, né? Ele que introduz o material para copiar bem por baixo da gengiva, tá? Então, essa técnica do casquete que foi, o professor Nóbelo foi um dos precursores aqui no Brasil, tá? Então, é ok. É uma técnica interessante e é mais uma coisa que você pode colocar na lista de preço dos técnicos, né? Põe lá, casquete para moldagem. Então, ele é barato, é um chapéuzinho de resina em cima do preparo que pode ter alguma retenção para prender no molde, né? Quando ele vai moldar de novo, vocês vão aprender no segundo ano, tá? Mas é um, o custo dele é barato, mas é mais uma coisa aí para a gente fazer no laboratório. Aí são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete casquetes e se fossem 10 reais era 70 reais aí que vendeu em casquete, tá? Muito bem. Então, falamos sobre esse molde, né? Que é feito pelo dentista na moldagem e a gente obtém o modelo. Não podemos esquecer enfatizando de micro-organismos, né? Como da tuberculose, o vírus da hepatite, o vírus da herpes, o vírus do corona, né? Podem ser transmitidos. Então, é importante aí a gente desinfectar, né? Desinfectar esse modelo, esse molde, né? Com hipoclorito de sódio ou ácido peracético, 2%, né? Que é isso daí, é burrifado no molde, deixa lá fechadinho por 10 minutos, né? Pra matar qualquer, né? Micro-organismo que possa te contaminar, ok? E aí depois a gente lava bem água corrente, seca e coloca o gesso, que é o próximo assunto, ok? Então, aqui mostrou mergulhando, né? Mergulhando num líquido, porque é silicone. Se fosse alginato, jamais faça isso, ok? Senão ele embebe e aumenta de tamanho, como eu disse. Tá? Então, o gesso, o gesso nós tivemos aula no comecinho do ano, Presencialmente, né? E nós temos vários tipos de gesso, né? Vai depender pra que você quer, né? É o modelo de estudo ou o modelo de trabalho, né? Então, o modelo de estudo, você poderia usar um gesso mais frágil, um modelo, um gesso mais barato, como o gesso pedra, por exemplo, né? Gesso comum, eu desaconselho fazer qualquer tipo de modelo com gesso comum, né? Porque ele é muito frágil e expande muito, né? Então, desaconselhável, nem mesmo um modelo de estudo. Gesso comum serve pra preencher mufla, pra montar no articulador, embora tenha uma expansão grande, não é o ideal, né? Seriam trabalhos, assim, com menos precisão, né? Agora, o ideal gesso pedra, pra modelos de trabalho, alguns, né? Alguns com gesso pedra, pra montagem no articulador, pra segurar os dentes numa prótese total, lá na hora da prensagem, o gesso pedra, a técnica da boneca, né? Então, o gesso pedra já tem mais resistência. E o gesso especial, né? Que é o tipo 4, aí quando a gente tem que troquelizar, tem que serrar os dentes, Fazer, trabalhar com eles separados, é o gesso que tem maior cópia de detalhes e maior resistência, né? O gesso especial, tá? Então, nós vamos falar desses quesitos aí, desses tipos de gesso que encontramos no mercado, né? Então, pra modelo de trabalho, é importante que aquele modelo de trabalho tem uma duplicação exata dos dentes e tecidos vizinhos do paciente, permitindo a visualização das linhas de término, aquela linha onde vai terminar nosso trabalho dos preparos e adequada articulação dos modelos, pra gente saber, né? Montar no articulador, ver ali onde é a lateralidade, né? Então, adequada articulação dos modelos pra gente poder fazer qualquer trabalho bem feito, né? Então, os tipos de gesso é o gesso tipo 1, Paris, que nem existe mais, né? Eu nunca vi esse tipo de gesso, que é o gesso que o cara fez o modelo em 1700, o PFAF lá, né? Então, era um gesso bem antigo, era utilizado também pra moldar pessoas esse gesso, né? Então, eu não conheço esse tipo de gesso antigo. O comum pra nós é o tipo 2, é o gesso comum, tá? Vamos deixar claro que é diferente do gesso estuque de construção civil, que você vai lá no negócio de construção e compra o gesso estuque. Ele é comum aquele também, mas ele não é odontológico, né? Então, o pó dele é grosseiro, ele vem com bastante contaminação, né? É um gesso sujo, né? que não é tão trabalhado pra utilizar na área de saúde, né? Então, quando a gente compra um gesso comum, ele não é tão comum assim, né? O gesso odontológico, ele foi trabalhado pra servir pras nossas indicações, né? Então, não é a mesma coisa, né? Ir lá na construção e comprar gesso de construção. você vai sair perdendo em tamanho da partícula, em expansão, mais ainda, ele vem em contaminação de outras coisas, né? Então, o gesso odontológico, você percebe que ele tem suas características melhoradas, tá? Tanto é que vem gesso comum, reforçado, muitas vezes está escrito, né? Porque ele foi melhorado, tá bom? Então, tipo 2, mesmo assim, é um gesso ruim, Mesmo assim, é um gesso ruim, porque ele tem partículas beta, partículas beta são partículas grandes, né? E quando mistura com água, ele precisa de muita água, o gesso comum vai mais ou menos 50% de água, 100 gramas de gesso, 50 ml de água, é bastante, por isso que ele tem pouca resistência, né? Então, o tipo 3, a diferença, o gesso vem da gipsita, vocês lembram disso, né? Então, a gipsita, que é um mineral extraído, né? Do solo, ele é triturado e ele passa por caldeiras, né? E desidrata a gipsita. A gipsita é sulfato de cálcio de hidratado, ou seja, tem duas moléculas de água, quando passa pelas caldeiras, a água evapora e fica sulfato de cálcio N hidratado, é meia molécula de água, tá? E aí, assim, eles fazem o gesso, tá? Quando faz o gesso pedra, essas caldeiras de aquecimento é fechada e tem pressão, então, o gesso, ele forma partículas alfa, as partículas alfa são partículas menorzinhas, que vão precisar menos água para umedecê-las, então, na hora de trabalhar com o gesso pedra, que geralmente tem aquela cor creme, o gesso pedra tem aquela cor creme ou branco, tem gesso pedra branco, né? Então, a gente usa mais ou menos 33% de água, tá? Então, para 100 gramas, em torno de 33% de água, diminuiu bem, antes era 50, agora caiu para 33, então, é um gesso bem mais resistente que o gesso comum, né? A gente pode vazar modelos de prótese total, de PPR, a gente pode montar um articulador, fazer técnica da boneca, na mufla, para segurar os dentes, né? Então, tem um monte de indicação o gesso tipo 3, gesso pedra. Agora, aqueles trabalhos que a gente quer serrar, fazer troquel, e aí, expor o bordo, tirar a gengiva, aí tem que ser gesso tipo 4 ou 5, que é um gesso que é acrescentado nas caldeiras, elementos químicos lá, que deixam um gesso menor ainda a granulação dele. Então, ele utiliza de 19 a 24 ml de água, varia de fabricante para fabricante, né? De 19, vai, 20 ml de água, mais ou menos, tá? Você vê, comparado com 50 ml, é menos que a metade, né? Então, é um gesso muito duro, bem resistente mesmo, tá? O gesso especial. O gesso tipo 5 é igual ao 4, só que ele expande um pouco mais, né? Ele é feito com um pouquinho de agentes que causam expansão, e aí, em alguns casos no laboratório, que a gente tem dificuldade de algum tipo de prótese, por exemplo, fundida, não está encaixando bem, a gente muda o gesso para ver se tem uma expansão maior, para ver se as peças encaixam melhor na boca, por exemplo, tá? Então, é um lugar que você tem para correr quando você quer mais expansão, você acha que suas peças estão ficando pequenas, e não estão encaixando bem, o dentista está reclamando, que não está encaixando a peça, você fala, quer saber, eu vou mudar o gesso tipo 5, que expande um pouco mais, e aí as peças vão ficar um pouquinho maiores, e aí, quem sabe, esse dentista para de reclamar, é uma alternativa, eu nunca usei, não precisei, por causa de adaptação, mudar o tipo de gesso, eu uso 4, mas eu sei que se eu tiver algum problema, começar a ter problema, e eu quiser que as minhas peças fiquem um pouquinho maiores, eu mudo o gesso para tipo 5, porque ele expande um pouco mais, esse daí, vende na dental também, você tem do 1, do 2 ao 5, a gente tem para trabalhar, e vai aumentando o preço, ok. Então, com esse gesso, é importante a gente seguir essa proporção correta de água e pó, tá, o gesso comum e o pedra, como eles têm maior quantidade de água, a gente consegue com a experiência, embora seja sempre ideal medir a água e pó, medir a água e pó, a gente erra menos, porque ele já vai muita água, agora você pega um gesso especial que vai 20 ml de água só, se você erra 5 ml, que não é nada, você errou 25%, é um baita erro na quantidade de água, então um pouquinho de água que você erra no gesso especial é um erro muito grande, então é um gesso bastante caro, o ideal é você trabalhar sempre com previsibilidade, como que vai ficar aquele gesso, eu sei como ele vai ficar quando eu misturo 100 gramas com 23 ml, com 24 de acordo com o fabricante, tá, então é importante você adquirir essa experiência com números, não só no tato, porque no tato às vezes a gente erra muito, então a gipsita é um mineral extraído em várias partes do mundo, mas pode ser também obtida por meio de alguns processos químicos, o mineral utilizado para fins odontológicos é o sulfato de cálcio de hidratado, porque tem duas moléculas de água e é encontrado na natureza e ele é triturado e aí passa por um processo de calcinação em caldeiras e se transforma no gesso, né, e o gesso quando a gente mistura com a água, ele hidrata de novo, ele de hidrata de novo, oba, tiraram água de mim, agora eu ganhei água e aí ele acaba liberando o calor, né, da mesma forma que a gipsita precisou aquecer para virar gesso, quando a gente dá água para o gesso, ele aquece e praticamente vira gipsita de novo, né, então virou um sulfato de hidratado quando ele toma presa, né, e começam a crescer no gesso depois que ele hidrata, depois que ele absorve a água, né, ele começa a crescer cristais, cristais, então lá naquela água misturada com sulfato de cálcio M hidratado e ele vai hidratando, vai formando cristais que vão crescendo, cristais de hidrato, né, cristais de gesso de hidratado, vai crescendo, vai crescendo, aí se eu trituro mais, se eu misturo mais, esses cristais quebram em dois, três, em quatro e formam mais cristais, se eu quebro mais, forma mais cristais, então a gente tem um tempo para espatular, se eu fico lá misturando cinco minutos, ele vai tomar presa e você não vai conseguir nem colocar no molde, porque tem tantos cristais endurecendo ao mesmo tempo que endurece, então o ideal é você seguir o fabricante, o fabricante fala para espatular geralmente por um minuto com vigor, então com um minuto você manda ver na espatulação, põe primeiro o líquido, depois o pó, espatula com vigor, você vai ter o que? Um gesso com maior resistência possível num trabalho que dá tempo de você vazar, verter o gesso no molde, não vai começar a endurecer do nada, tá, então segue o fabricante, tá, então o gesso, como que ele endurece? Através de um processo de cristalização, né, vai formando cristais, né, e aí esse gesso é uma arte a gente colocar esse gesso no molde, né, nunca coloca uma bolota de gesso e você não enxerga mais nada, sempre coloca pouco gesso no palato, vê o gesso escorrendo, vibra, vê ele entrando na área dos dentes, nas cúspides, nos sulcos, né, em cada dente, primeiro no segundo molar, depois ele vai para o primeiro molar, depois ele vai para o segundo pré-molar, para o primeiro pré, e aí dente a dente você vê o gesso caminhando, porque você vê que não tem ar, né, tem que, o gesso tem que caminhar pelos dentes sem ar, tem gente que gosta de pôr com pincel, tem várias formas de fazer, tá, vibração no vibrador ou batendo na bancada, né, para que saiam as bolhas, e aí deixa o gesso endurecer naturalmente, evita de o gesso escorrer tudo em volta da moldeira, porque depois é difícil de tirar a moldeira, você vai ter que passar motor, passar a broca para tirar essa parte que abraçou a moldeira, tá, então, se você tenta chegar como limite à própria moldeira, você abraça todo o material de moldagem, né, inclusive a borda, que é muito importante, mas não deixe escorrer para a moldeira de metal, porque depois é você que não vai conseguir separar as partes, vai sofrer para, né, separar o molde do modelo, tá, então, uma coisa só que tem também no livro de materiais do Anus Avice, é esse tema da expansão higroscópica, essa expansão higroscópica é uma expansão que acontece a mais se a gente começa a molhar o gesso, imagina que eu montei no articulador, né, e fiz lá um gesso comum, que é um gesso que já expande bastante, que vai bastante água também, então, o gesso está endurecendo, ele tem, ele tem ali, é, a superfície dele como limite, o gesso, a água é o limite, né, a superfície, a tensão superficial da água é o limite do gesso que expandiu, expandiu, expandiu e parou, né, esse é o normal, é o que tem aqui, você tem aqui núcleos, expandindo, núcleos de cristalização, eles estão formando, expandindo, se enroscando, e aí ele parou, contraiu no limite ali, quer dizer, expandiu no limite, ele tinha que expandir um tanto, que é expansão de presa, ele expandiu aquilo, que o fabricante até informa, expansão de presa, tanto, tal, por cento, beleza, ele expandiu aquele tanto, massa, montei no articulador e o gesso estava todo enrugado, feio, eu falei, eu vou molhar o dedo na torneira aqui e vou dar uma alisadinha nesse gesso, né, para ficar lisinho e fica bonito mesmo, fica alisando, ele fica caprichado, né, só que acontece, se está crescendo a água, você ampliou os limites daqueles cristais, os cristais, eles estavam crescendo, mas eles tinham o limite da própria água, não tinha como crescer, não tinha como sair da casinha, né, mas você foi pondo água, olha lá, pondo água, parece que os cristais falam, olha, tem mais água, oba, consigo me espreguiçar um pouco mais, ele vai expandindo, vai expandindo, uma expansão a mais, uma expansão imprevisível, uma expansão que você está promovendo, só de estar molhando ali por fora o gesso para ficar lisinho, né, você deixa que essa água penetre e os cristais falam, oba, eu vou mais um pouquinho, e aí é expansão higroscópica, essa expansão, tá, então é melhor você deixar o gesso feio, meio feinho mesmo, nesse momento, deixa endurecer, larga lá, depois você passa uma lixa d'água, depois que ele cristalizar e endurecer, você passa uma lixa d'água bem grossa, que fica liso, tá, mas ele já endureceu, já não vai mais expandir, né, você fica molhando, aí no pino, está encostado lá, o articulador tem um pino que encosta, aí você molhou, 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 o gesso expandiu, tá, aí quando você vê, ué, o pino está desencostado, é, foi uma expansão do gesso, talvez você ficou molhando, não molhei nada, então, às vezes a gente põe um peso em cima, põe um peso em cima do articulador, para segurar essa expansão para cima, põe um tijolo ali em cima do articulador, enquanto o gesso está endurecendo, no articulador isso, quando está montando o modelo no articulador, a gente põe um pezinho em cima para segurar o gesso porque ele expande mesmo, tá, ainda mais se molhar, ufa, aí sim, nós chegamos no ponto de ter o quê? Um troquel, né, um preparo, aí vocês precisam estudar para a prova os princípios dos preparos também, né, que o dentista vai fazer na boca e às vezes a gente tem que fazer para fazer provisórios, né, a expulsividade de seis graus, né, a conicidade de seis graus, as paredes expulsivas, o formato reduzido do dente no sentido de ter, se é um premolar, ter duas cúspides, o sulco no meio, né, respeitando o formato, né, deixando um espaço uniforme para o trabalho que vai ser realizado, né, então, todos aqueles princípios. e aí nós vamos no segundo semestre troquelizar, não vou falar muito de troquel, porque existem muitas técnicas, né, antigas e novas, então, não é o assunto, tá, mas a gente vai, no momento que a gente tem um modelo, finalmente poder esculpir o dente que nós tanto estudamos, anatomia e oclusão, né, chegou o momento, já sabemos o que é gesso, o dentista já moldou, temos um modelo de um paciente, um caso de uma pessoa que precisa de dente, então, nós vamos esculpir os dentes, tá, e nós, os materiais bons para a escultura são usados, é a cera e a resina acrílica, né, a resina acrílica que também tivemos aula, então, a cera é o principal material, é utilizado muito em todos os tipos de prótese, né, porque pela facilidade de você acrescentar, remover, esculpir, e ela, e ela é volátil, quando a gente quer eliminar ela, esculpir, depois queimar, eliminar, ela sumir, ela derrete, ela queima, ela evapora, não deixa resíduo, né, então, são materiais que a gente usa para a escultura que são termoplásticos, né, que depois eles podem ser derretidos e tem um escoamento e depois pega um fogo, volatiza e não deixa resíduo, no caso de coisas que a gente vai fundir ou prensagem de cerâmica, né, que a gente faz em cera também, para a cerâmica depois, aquele dente virar cerâmica prensada, então não pode deixar resíduo lá dentro, né, não poderia fazer um dente de madeira, por exemplo, porque ela não vai escoar, não vai escoar essa madeira, vai pegar fogo, vai ficar um monte de carvão ali dentro, que a cerâmica prensada vai entrar e vai contaminar e não vai dar certo, então, o material que a gente escolheu para usar tem as características que eu falei, são termoplásticos, eles derretem, depois volatizam, tem a, tem a, volatilizam, né, depois a facilidade de trabalhar com eles, né, facilmente encontrados, né, aquecido a gente esculpe, né, então a gente consegue a obtenção de negativos, descontaminados para colocar nosso material, seja resina, quero prensar uma resina, termo, ok, a cera limpou, está descontaminada, não tem mais cera, lavou, está o espaço vazio para a gente trabalhar, né, e a cera é fantástica, né, ela que vai ser nosso guia para fazer estudos, né, a gente tem ceramento de diagnóstico, é o nome, né, a gente tem a boca da pessoa, os dentes, ah, eu queria aumentar um pouco, né, então a gente vai lá com a cera, acrescenta, por cima dos dentes mesmo, né, vai aumentando os dentes, conserta onde está quebrado, põe mais volume, e aí a gente chega no resultado que a gente quer chegar, né, então por isso que a escultura de diagnóstico, é para diagnosticar, para a gente saber para onde nós vamos na nossa carruagem, né, tenho 10 minutos, mas está bem, está bem no horário, então é, na prótese total, por exemplo, a mesma coisa, para fazer a dentadura, olha que beleza, é a cera que vai determinar o que é a altura primeiro, né, vamos lá, vamos ver a altura da DVO, além da DVO, vamos ver, porque a pessoa não tem dente e não tem DVO, como é que ela vai ocluir se não tem dente, então vamos fazer a DVO dela, será que é muito alto, será que é mais baixo, então de acordo com a altura da cera, o dentista determina a DVO ideal, e aí o técnico respeita na hora de fazer os dentes aquela DVO, não pode aumentar nem diminuir, porque aquilo foi feito na boca, mas é a cera que determinou, olha, agora está fácil, a pessoa fala, fala aí, vamos ver, 66, Mississippi, e ela desencosta os roletes para falar, oh, Mississippi, 66, ou seja, está num espaço bom, tem espaço para pronúncia, espaço funcional livre, está ok, né, então a linha média, já que o meio do rosto é aqui, a linha do sorriso, é onde a altura dos dentes, está tudo planejado para comprar dente e colocar ali, né, então a cera é um material muito utilizado em todas as áreas da prótese, tá, e aí um material muito utilizado também é o silicone de laboratório, né, nesse caso eu estou falando de uma marca, mas tem várias marcas, o bom dessa marca é que ela tem uma dureza, 85, aqui é uma dureza assim, elevada, um silicone bem durinho, isso é bom porque segura os dentes na posição, ele não altera, é um silicone bem rígido, é um silicone para laboratório, né, esse silicone aí, tá, então a gente tem um catalisador, e a gente copia aqueles dentes que a gente tem, que a gente esculpiu, os centrais, por exemplo, né, e essa cópia se chama muralha de silicone, a gente usa para fazer, por exemplo, os provisórios, né, então a gente esculpia os dentes em cera, copia com silicone, a gente já tem a cópia, e aí tira a cera, e aí põe resina no lugar, e aí a gente faz os provisórios, é por isso que eu estou falando, é o silicone, ele tem um amplo uso no laboratório, né, por exemplo, para fazer provisórios, nós vamos utilizar para fazer provisórios, nós vamos copiar a nossa escultura que a gente fez com silicone, depois a gente tira a cera, e põe resina no lugar, é assim que a gente vai fazer provisórios, tá, uma das técnicas, e olha lá, para fazer trabalhos mais complexos, como protocolo, né, que é uma barra de metal que vai unir os implantes, e vai ter uma dentadura ali presa nisso, né, então olha lá, a gente tem o silicone, o que que é? É uma cópia da dentadura, né, uma cópia da dentadura, ele copiou o dente ali, olha lá, agora a gente consegue o que? Planejar essa estrutura que vai ficar por dentro, aonde será que é o lugar melhor para colocar uma barra de metal, será lá que é lá perto da incisal, lá na frente, ou será que é mais para dentro aqui, onde não aparece, então a gente consegue assim, né, com aquele silicone que é uma cópia dos futuros dentes, né, ou da dentadura até que a pessoa possa estar utilizando, né, então a gente tem um planejamento, né, então é um silicone que ajuda a gente a planejar um monte de coisa, tá, essa muralha de silicone, inclusive para realizar os provisórios que a gente vai fazer com resina acrílica, que já é outro assunto, que eu também falei, né, que é o metilmetacrilato, né, que é o monômero, né, que depois acaba polimerizando, formando o polimetilmetacrilato, que é o polímero, né, então eles também colocam alguns agentes de ligação cruzada nessa resina que vai cruzar, né, essas macromoléculas dando mais resistência aí para essas resinas, tá, então esse é o monômero, eu não vou pedir fórmula química na prova, mas o nome sim, né, metilmetacrilato, é, pode falar metilmetacrilato de metila também, né, mas eu aceito metilmetacrilato somente, tá, então, é, você tem um radical metacrilato, você tem radicais metil, né, e tem principalmente essa ligação dupla com o carbono, que quando tem algum elétron ali dando sopa, que veio de um ativador, de um iniciador, e sobrou um elétron, essa ligação, ela é muito instável, ela fala, opa, eu quero reagir ali, com aquele elétron lá, não quero mais você, abre, reage lá, só que aí fica uma pendente aqui, que outro metilmetacrilato vai falar, opa, tá pendente ali, não quero mais carbono não, quero abrir ali, e aí vão abrindo as ligações carbono e vai, vai encaixando cada pecinha dessa, que é um mero, né, é um mero, uma mero miçanga, né, uma miçanguinha que, que vai unindo com outra miçanguinha, 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 formando então um polimero, polimero, vários meros, né, então polimerizou, para que isso polimerize, a gente precisa de um ativador, o ativador eu já falei, pode ser calor, pode ser luz, e pode ser amina, amina terciária, que é um componente químico, o iniciador pode ser peróxido de benzoíla, né, que é um componente que está no pó das resinas, tá, e no caso, o peróxido não gosta de luz, não funciona, pode tacar luz azul, que ele não polimeriza, então a gente vai precisar de um iniciador específico, para resina foto, que se chama canforoquinona, aí o ativador luz, atinge o iniciador canforoquinona, libera elétron, e aí tem o radical livre, que polimeriza, tá, então o ativador nós temos calor, luz, e químico, iniciador, basicamente, peróxido de benzoíla, e canforoquinona, no caso das resinas foto, tá, e aí, então, por isso nós temos a classificação das resinas, que tem as resinas térmicas, que é raate, né, que precisam de calor para polimerizar, tem a resina química, que já tem amina terciária no líquido, e aí isso vai dar uma reação com o peróxido, que vai liberar elétron e polimeriza, que é a resina autopolimerizável, ou autopolimerizante, ou raaque, que é resina quimicamente ativada, e tem a foto ativada, que aí ela precisa de luz, né, e ela precisa do iniciador, canforoquinona, e aí é uma resina, que rafa, resina acrílica ativada, foto ativada, tá, foto ativada, muito bem, e essa iniciação, como eu disse, pode ser o peróxido, né, no caso da química, também é o peróxido, né, o peróxido, ele não resiste o calor, e não resiste a amina terciária, né, tanto faz, ele vai liberar elétron, quando ele vê um dos dois, e no caso da iniciação, que é, foto, quem é o iniciador, é a canforoquinona, eu cheguei a mostrar, numa das aulas, é um pozinho amarelo, que eles acrescentam no material, pra que ele seja fotossensível, bateu a luz azul, endurece, ok, então isso tem uma gama enorme, de coisas pra gente fazer na prótese, dentaduras, são feitas com resina termo, o metilmetacrilato, tudo prensado na mufla, prótese removível, mesma coisa, os dentes, a resina, né, são de resina termo, provisórios, nós vamos fazer com resina auto-colimerizável, usando a muralha de silicone, mas tem várias técnicas, dá pra fazer resina termo também, quando a gente quer um provisório de longa duração, né, então, aparelhos ortodônticos, placa de mordida, moldeiras individuais, conserto, reembasamento, fazer pinos pra ser fundidos, né, que também, porque eles são voláteis, e pode ser usado na fundição, tal, então, tudo isso aí, pode ser feito com resina acrílica, tá, lembrando a fase da resina acrílica, que é muito importante, a fase arenosa, quando a gente mistura, aí ela passa pela fase pegajosa, né, que já fica mais, soltando fibras, pode ser chamada de fibrilar também, né, depois ela passa por uma fase plástica, que é bem gostoso de trabalhar, não gruda, a fase ideal, e por último, a fase borrachóide, que não dá pra fazer mais nada, né, e aí, se ela for termo, a gente precisa aquecer ela, que ela chega na fase densa, né, que endureceu de vez, tá, se for alto, ela polimeriza sozinha, dá borrachóide, ela começa a aquecer, 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 e aí polimeriza, e endurece, chega na fase densa, tá, na prova, nós não vamos, é, melhor feito que perfeito, uma frase aí, pra estimular pra gente fazer, né, ah, não tá tão bonito, não tá legal, tudo bem, nós estamos aprendendo, não, não desista, né, melhor fazer do que não fazer, faça, tá, melhor feito do que perfeito, depois na segunda vez a gente vai melhorando, terceira vez, uma hora a gente chega no perfeito, tá bom? Esse assunto, o compósito, não cai na prova, tá, porque é um assunto do segundo semestre, então vai cair até a resina acrílica, tá bom? Então esse resumão aqui, eu vou passar no segundo semestre, pra relembrar do BGMA, das partículas de carga, quando a gente for trabalhar com resina foto, o resumão volta.